Vamos estudar hoje os verbos modais no idioma alemão. Faremos uma série de seis vídeos tratando desse assunto, de verbos modais. Verbos modais é um tipo especial de verbo do idioma alemão que expressa um modo. Eles são muito utilizados na linguagem corrente dos alemães. Então, acredito que vai ser de muita utilidade essa série de vídeos que eu vou preparar aqui. Os verbos modais expressam de modo geral uma possibilidade, habilidade, um desejo, uma vontade. Então, nós vamos estudar esses verbos modais. Nós vamos fazer o seguinte, na primeira aula eu estou fazendo aqui uma pequena introdução. Na segunda eu já vou mostrar a relação dos verbos modais. Na terceira eu vou mostrar o emprego dos verbos modais, ou seja, em que situações eles são utilizados, como são utilizados. Na quarta aula eu vou mostrar a conjugação dos verbos modais somente no presente do indicativo. Os demais templos podem ser, se pode pesquisar na internet e acessar a conjugação para os demais templos. Mas então a gente vai conjugar só no presente do indicativo. Na quinta aula nós vamos fazer um exercício de aplicação desses verbos modais em orações afirmativas e em orações negativas. Na sexta aula já vamos fazer um exercício de aplicação já em orações interrogativas. Então, essa foi a nossa primeira, nosso primeiro vídeo, onde a gente fez uma pequena introdução sobre os verbos modais no idioma alemão. Então, na próxima aula vamos estudar a relação, vamos conhecer quais são esses verbos modais. Uma relação onde a gente vai identificar esses verbos e o que eles expressam. Então, até a próxima vídeo-aula.